Salve, salve rapaziada, bem vindos aí a mais um vídeo aqui no canal, Franzoli Racing, já deixo aqui meu muito obrigado por você estar assistindo o nosso conteúdo, o nosso vídeo, se não é inscrito se inscreva, fortaleça comentando sobre o nosso assunto aqui desse vídeo e assista do começo ao fim para você não perder nenhum detalhe dessa montagem passo a passo, do funcionamento, tudo certinho, da troca de comando dessa CB Twister, tá pessoal? A gente também fez a limpeza do tanque de combustível, então observem esse detalhe durante o vídeo, a troca do comando, pastilhamento, trabalho de bico, remato na central e também fiz um filtro de ar aí, usando a carcaça original, né, tirando todo aquele miolo ali velho já e adicionando espuma então pessoal, segue o vídeo aí, assista do início ao fim para não perder nenhum detalhe, porque muitas motos são compatíveis e pode estar tirando aí alguma dúvida de vocês, né e também está podendo ter uma aprendizagem aí de como funciona, beleza? Então é isso aí rapaziada, segue o vídeo e deixe seu comentário no final aí se gostou do nosso assunto e se tem alguma dúvida, comenta aí que eu vou deixar e não se esqueça de seguir nosso Instagram, arroba Franzoli Racing, lá vocês acompanham o nosso trabalho diário, valeu? Segue o vídeo aí, fui! E aí Música Música Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Muito baixa Então a gente gosta de sempre estar fazendo o pico Para jogar essa mistura lá para cima O motor trabalhar mais frio E trazer aquela potência que você espera Na sua 160, na sua 250 Na sua 300 Enfim, nós estamos prontos para realizar o trabalho Independente do modelo da sua moto Música 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 Então é isso aí rapaziada Obrigado por assistir esse vídeo até o final Agradeço a vocês que participam Aqui do nosso canal, que sempre estão inscritos Estão comentando, estão curtindo Isso é muito importante para fortalecer Os nossos vídeos, o nosso canal E também o nosso trabalho Porque a gente luta sempre Para estar fazendo o melhor por você cliente Nós não somos perfeitos, todos estamos Sujeitos a erros, mas a gente está sempre Tentando acertar, sempre se dedicando Estudando, inovando Tentando aprender mais coisas Porque a gente não sabe tudo Mas a gente sempre busca conhecimento Para estar aplicando essa tecnologia Nas peças que vocês têm adquirido aí Com a nossa oficina, com a nossa empresa Então meu, muito obrigado a cada um de vocês Que confiam no meu trabalho Que Deus possa abençoar vocês e suas famílias E o que precisar estaremos à disposição Deixe seu comentário aí se tiver algum adulto Que a gente vai estar tentando responder A cada um de vocês de uma forma especial Valeu rapaziada, forte abraço Fiquem com Deus e até o próximo vídeo 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 Obrigado.